Tudo bem, pessoal? Concurso Maricar, edital 2024, para a área da educação, pessoal. Então, o prefeito bateu o martelo. O concurso aí terá 300 vagas, pessoal. A banca já foi contratada. Eu me chamo Rodrigo Marcelo, sento no like, tiver notificações. Vamos fazer aqui um breve bate-papo, sento no like, cheque da mãe. Pessoal, então, o novo concurso terá oferta aí de 300 vagas para professores. Então, o contrato será com a pose AQUF. Então, você que está fazendo os concursos Maricar, Rio de Janeiro, já deve conhecer a banca, a pose AQUF. Ela está pegando todos os concursos daí, todos. Então, gente, o Fabiano Horta anunciou, na sexta-feira, dia 8, a assinatura do contrato com a banca, a pose AQUF, que é a banca da Universidade Federal Fluminense. A banca ficará responsável por receber inscrições, viabilizar as etapas, aplicar provas. Então, pessoal, serão aí 300 vagas para docente 1, ensino fundamental 2 e docente 2, educação infantil e ensino fundamental 1. As informações foram confirmadas. Então, o edital está em elaboração e ainda não tem dado para ser publicado. Mas eu acredito, pessoal, que isso aí é para ontem, logo esse edital, vai sair logo. É continuar na pegada, é continuar estudando. O concurso para a área da educação tem todo domingo. Todo mundo tem prova para professor, todo domingo. E eu sempre vou orientando aqui, galera, faça essas provas aí, beleza? Ó, para o ano 2024 também estão previstas a entrega de 10 novas creches. É, o Maricá está ampliando, né, as áreas estratégicas, saúde, educação, infraestrutura. Então, e é ano eleitoral, né, pessoal? É ano eleitoral. Então, o marketing político tem que estar em dia. Tivemos aí, no ano passado, muitos eventos em Maricá, muitas provas, muitas oportunidades. Vamos esperar, vamos esperar. E qualquer novidade, volto aqui a falar sobre o mais novo concurso em Maricá para a área da educação. Nunca fiz prova. Devo fazer essa prova? Lógico, lógico que você deve fazer essa prova. Recomendo fortemente você fazer esse concurso. Ah, eu já estou no nível avançado e quero fazer. Faça, com certeza, pessoal. É para todo mundo essa prova, pessoal. É para geral. Vamos, com força total, fazer esse concurso aí. Então é isso, gente. Deixa aí seu like, seus comentários e compartilhe esse vídeo com geral. Sobre o concurso Maricá, que está em pauta. Vai sair esse ano de 2024. É você começar a montar a sua base de conhecimento. É você começar a construir seus estudos, os passo a passo. É o que eu sempre venho recomendando aqui. Eu estava vendo um vídeo, né? Vídeo de react da galera que vê ali o nome no diário oficial, né? Aprovada nos concursos públicos. Assim, pessoal, é aquela coisa, né? Cada um vai registrando as suas emoções. Mas uma das coisas que me chamou a atenção foi... Teve gente que fez o react assim com todo mundo em volta, assim... Os familiares ali vendo. É legal, é bacana, mas... Eu discordo um pouco, porque a comemoração, pessoal, em regra, é a posse. Porque às vezes o seu nome está no diário oficial aí... Tem aquela questão, né? Vai chamar quando, quando que vai nomear. O pessoal estava muito eufórico. Claro, é uma etapa que faz parte, sim. A emoção vai lá em cima. Mas a comemoração, pessoal, é na posse. Quando você assina seu termo de posse... Aí você toma ali o seu cargo público. Aí sim, aí é bacana, né? E a gente espera que esse concurso aí de maricá você possa... Tomar a posse, comemorar, fazer o churrasco... Comemorar juntamente com a família aí... Mais uma conquista importante na sua vida profissional. Fico por aqui. Espero que os materiais liga deixe-se nos comentários. Fui!